o que você era o adão mas não vou nem falar nada nem falar nada viu ramirão não fale essas coisas olha patrona eu acho que aqui tá no jeito eu tô dando uma rebarbada aqui onde que eu acho que tá certo já ouviu esse adão essa não ouviu ouviu sim eu acho que você vai ficar no fome ela é que acho que é isso acho que é isso que eu entendi e o recedo moro da vó roselina nem seu nome da volta é hoje eu vou falar vó roselina acho que é roselina né acho que estão tirando para louco é como sempre eu como sempre como sempre né ramiro 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 é todo engraçadinho né ramiro todo cheio tem que ver as a amiga dele o dinheiro você sabe salve linda você não trabalha fica jogando e quando precisa trabalhar na última não dá não dá certo só não vem que o pc lá é né zion é um zion a cada vídeo de que você chega de irã nossa um zion é é o workstation né bicho é bravo fim é isso aí viu né que fala não é é um xd com z é tipo zoom e um quer dizer um eu li achei um aí alguém me corrigiu e nem quem foi não é não é gente já zion aí eu falei acho que não aí daí eu vi um cara fazendo review desse processador eu falei aí rapaz não é que eu tô falando errado mesmo o zion só serve para permitir que tira pedragem não cara xiu processador xiu descendo moro não dá né não tem ssd não não tem não tem sim tem ssd era xara então tem que ter mesmo nós tem que ser em alta velocidade ela tem ssd o patrão mexeu numa cena da porta o jogo sumiu o problema lá que tem um vidrão atrás e quem passa lá de fora da sala e nem que a gente tá fazendo aí não dá para ficar assim sabe brincando com essas coisas ele faz ele tem um mapa no farm que ele montou a mesma rodovia de lado ele fica lá vem vindo né esse esse grama aqui em volta dessas coisas lá para acordar também onde onde já tem grama cortada ele por ali se tem esse tem um lugar é que a grama cresceu de volta né eu já tinha cortado uma vez então onde tem grama cortada é porque é provavelmente é para cortar de novo quero café quero café você não ligava difícil não vai cortar aqui ó cortando aqui onde tá nem vou mais cortar porque olha aqui cortadinha cortadinha qual que eu tô com aqui aqui em volta da área não gava cara esse ia ser muito bom se o lobo fizesse um mapa feito quer saber quem nasce em curitiba curitibano e quem nasce em toledo na madrugada ele tinha cortado e nós perdeu sei não ai 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 os cara viu um trator passar na terra já foi com a viatura e ai ai eu sabia de nada os meninos não dá para ficar jogando nada nem paciência não tem no computador não é windows 10 nem se tivesse um pinball 3d lá dá para brincar em só e onde tem grama cortado eu cortei outra vez isso aqui não vai gastar mais porque não vai cortar mais corte então é só esse jeito aqui mesmo pergunta se ele está planejando algo especial quando chegar ao episódio 200 quem nasce em toledo é cidadão toledense pensei que ela é tolentino vai fazer igual o zaga que falou o zaga caiu nessa aí há um tempo atrás segundo o fernando me encontrou que caiu nessa aí um tempo atrás o esse aqui em cima tem mais alguma coisa mas eu acho que não tem mais não gp plantou tudo já a subir bem subido a única certeza que o gente tem é que vai ter muitos incomodamentos e muita sorte ao contrário essa é verdade tem episódio para bater com o pau e tá quase chegando nos duzentos é a da céu ai ai hum acho que o morro 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 aqui tá um careca uma grama agora tá igual o lobo não o lobo tá meio e meio podado ainda careca careca não tá não já é carrega antes não vai ver tu não mas não tem peça eles tão achando que eu cortei o cabelo mas eu tô ficando careca mesmo o mais uma vez foi meio isso né mas eu faltou os piolho no morro já foi para embora já foi todo mundo e cortar a grama daí em redor do campo chip campo chip onde que é isso que parece um chip lá o seto sete assim vamos lá então é estrada para ir para lá que por dentro aqui vai lá que para frente aqui é melhor né também dá mas é mais longe por aí eu vou lá que pela frente aqui ó por aí sim por aí é mais perto eu só um x aqui nessa cotadora parte o campo chip episódio 200 ele está planejando parar um não acho que não campo cabeça de sear eu vou para onde que eu passei parece que o sono está chegando é por aqui né porque é mais perto não eu acho que esse eu venci para o governo vamos nós já vamos nosso um cabra interna que o nosso preto levinha frente quase que dá problema deu certo o biogás 24 horas então né não sei quem comprou o biogás foi o prejuízo não sei de nada não pode dar spoilers tem nem como dar uma coisa que eu não sei que vai acontecer vamos falar o negócio do biogás e seu prejuízo assim vira à direita não é aqui ó tá tudo aqui cano muito leve à frente tá sem piso ah é eu tava com o tempo com a coisa mas tem um piso maior que o peso tava lá no fenda podia ter pegado agora já tô no sete já ó ó ó e chão é que cana a frente agora já tá bom eu fiz um teste mal testado e aqui sobre o biogás me parece que eu preciso valer bastante a pena olha só legal e o rolo de um contrário em vez de empinar a traseira empina a frente já é é verdade aqui não corta não corta nossa corte no lugar errado tem grama cortado aqui adianta esse lado aqui também já corta essa beirada aqui também né aquele erosão o gênio vai plantar grama só para incomodar vai vai sim tenta feliz com a grama não tá já felizão logo vai ter grama até em cima das árvores e é o que menos a trabalho porque é tipo a grama você cortou ela não precisa plantar de volta não precisa não precisa passar grade nem nada para plantar quer dizer se planta uma vez só não precisa mais plantar é verdade a planta passa uma vez só a dupla vai cortando depois sim que mais utiliza de calcário de arar depois também não gente tem probleminha vai plantar até show como assim um índio de choco ai ai é choco é legal mas só que o preço da lasca não vale a não vale o investimento não vale o investimento um ver o investimento pois é não olha que morrão de grama folha esta corta perna falta ele não solta não só de repente só tudo uma vez só é verdade é o que ele vai fazer vou ficar tentando achar onde que é o ave um veio dele que porta bem me parece que tem uma casa muito certo todo mundo todo o prejuízo na cana na batata e na beterraba é não sei dirão e no trem trem também aí o trem também levou tudo que ela veio achar o problema problemas problemáticos problematizados com níveis de problematização ainda maiores é patrão dinheiro tá pouquinho não vai dar nem pá lascou vai ter que cortar grama do campo todo aquele trem nunca entendi porque é maior uso assim entendi porque eu sempre uso trem acho que é isso o dinheiro foi embora né no trem né foi embora tudo que tava dentro e eu na rua e anda ainda o dinheiro embora com sorriso na cara e tipo coisa não coisa triste lamentável fui enganado me enganou na frente dos meus olhos esse massa é igual a ceifa que tive em bucha e depois vai solta esse monte é tá desse jeitinho foi enganado agora tarde é igual aquele simbolozinho da peijô né já viu o simbolozinho da peijô é a mãozinha já fazendo assim ó você tá vendo a live mas tá eu tô vendo é verdade eu falei hoje quando o fernando vai entrar no mapa para fazer o vulcão será não sei eu e vai fazer no campo morro só fazer um buraco lá já tá pronto né já vem pé fabricado já nem vai dar trabalho lobo br agora patrocinado pela peijô só se a peijô tá fazendo igual a coca-cola aquela vez que pagou para falar mal dela só se for nova brincadeira gente eu até teria um carro da peijô se eu tivesse condições de comprar um financeiramente que um carrinho é meio carinho os carros bom mas eu vi de modo que eu vi o cara falando isso é você já se a compra o carro já vem anunciando que o senhor já vem assim na primeira coisa você vê no carro assim de frente já vê a mãozinha lá mensagem mensagem né agora agora garoto propaganda de carinho de tromba tromba os episódios 18 campo moro quer dizer campo furacu furacu cão né se tivesse condições de pagar um salário e um mecânico particular 24 horas peijô quem teve um teve dois não vai ter o terceiro alô grandes marcos o novo é brincalhão pode anunciar aqui é verdade rapaz essa noite eu sonhei que eu tava fazendo vídeo para chip art gente acredita nossa loucura vídeo de um lá é vídeo de um watercooler de vez em quando acorda sim pensa que eu fui burro nesse sonho porque não porque tá tudo para dar errado tipo assim como é que eu vou parar ali não porque eu não fico fazendo essas perguntas quando eu tô lá é verdade vai levando a minha vida arrastando com a barriga toque mas por que não tem que comprar um braço e quem compra uma brava vermelha a base foi foi uma opção né foi sonhei que tinha comprado uma areia vermelha para passear comprar junto com o dia rapaz do seu meu Deus do céu pode ter um carro Peugeot é só ir lá na vai comprar um semi novo para comprar um semi novo da outra marca é lei da oferta e procuro não era o que tinha é oi mas eu queria pegar um e pegar e pagar dois mil num daquele uma areia é aquele um brilhão aquele grandão tipo uma elba como é que era um daqui é esse mesmo canto era desse aí o cara ia me dar ele financiado ainda lá um pouco por mês para não eu quero em tem medo não tem cora aqui tem coragem aqui tem coragem aqui tem coragem que eu trabalhava na oficina na época né então e ficar e ficar fácil se precisasse arrumar qualquer coisa peças você ia ser demitido aí capaz eu ia ficar devendo todo mundo todo mês você ia ter que pagar salário para o patrão toda coisa para ele que ele ia te dar ele mesmo não ia nem precisar pagar ia ficar elas por elas aí tá porra era pegueu para receber dívida falou que dois mil não vendia ela foi não e ela tava normal documento certinho só que eu não achava nem cinco mil né não dois mil tô entregando foi não então traz aí a graças a deus deus deu o livramento e uma vez quase que eu compro um gol motor sr e se era um motor que dá problema como é que é o nome que o motor sr é bloco de ilumínio é um motor lá que não dá nossa mas que o motor mexicano que fala se der problema é só outro não tem jeito maré é um carro muito bom o negócio é que ele requer uma manutenção preventiva redobrada não é igual um gol que a gente compra e só quer saber de a pena de acordo acabei de ver o terceiro a de nessa live você vai ficar rico e rapaz nem deram se um ad desse tanto dinheiro em vocês a deda centavinhos de dólar dois três centavos 1.6 sr esse é o rei do pepino exatamente tem que trocar o motor é mais é vox mas acho que o motor que eu não me engano o sr é motor mexicano não me engano é isso é um motor que não não se tipo assim a estragou que retificar o motor por exemplo tá fumando e não tem não tem retífica é só outro três centavos de dólar já dá dois reais e cinquenta centavos olha então vou programar para passar mais a bem então para passar a a década cinco minutos pode ser eu tô mexicano em pena então ele é ele é de alumínio trago o motor do outro daí vira bonequinho de peijô exatamente essa grama aqui e cortado do batrão ficar satisfeito vai dar problema não não deixa nem um fiapo para trás não vai ficar bom aqui toda vida escrever meu nome ali ó lobo avar é aqui tem que erguer aqui que tem que levantar deixar só do meio ali para cortar não não passa no bequinho quero ver juntar essa grama aqui os 30 segundos cada dedo mas Alex eu tô brincando cara não sou eu não é automático sair usar deu o tempo do ad é cada um é automático ele roda sozinho aí eu não sei que alguém deu o comando primeira vez que o melzinho falou que o gian era burro foi quando ele comprou o brava vermelha falou era melhor ter comprado o meu fiat 147 beijo ó o deus emiro ah 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 tá tá até apelidando aí já tão íntimo deus emiro ele é o deus emiro mesmo pode passar a vontade não cara tranquilo tranquilo Alex 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 zoando um adezinho é bom quando não tem um adeus primezinha que só oi vocês ainda tão aí não não já fomos embora já fomos pra casa já tava já outro dia Zago já isso já de muitas colheitas aqui no ligeiro o que que o gian está fazendo enquanto senhor lobo trabalha não sei não vi não o gian tem o maré como primeiro carro é o irmão do maré era para mim ter um chivete mas daí eu acabei de morrer demais para ir para o estado e o cara já tinha trocado o chevette por um outro que era um ford porcaria de uma tranqueira de uma um carro pode ir cá é lá aquele com motor de geladeira sim nossa isso aqui não presta não deus eu lembro o total do motor zetec nos primeiros que saiu vela tinha que não qualquer pra subir no quebra-mola tinha que engatar a primeira não comprou o chevette meu zemiro é uma ford corria que o meu zemiro ficou louco a única desvantagem do cara que ele só cabe uma pessoa dentro não colocar duas pessoas não podia entrar para segunda que ele apagava daí tem força né não tinha força para levar duas pessoas ai do céu hora de casinha nossa motorzinho de geladeira impressãozinho de geladeira e um dia eu saio com ele na chuva eu acho que ele não aguentou limpador de para a brisa e motor ligado ao mesmo tempo que você pisa na embreagem acelera até o fundo o acelerador para ver se ele desengasga né sim mas não adiantava ele vou lá o cavalo de toleiro tá por aí tá parece que assim fiquei um mês com todas as peças paradas aqui como assim essas computador está falando alec eu tô tão gordo que eu tô parecendo um ford cá meu deus eu tô tão gordo o ramirão almoço um chegou ramirão um e aí tá batendo não consegue jogar batendo as biela lá no prato lá e aí